Mantenha o equilíbrio. Vamos lá? Agora, em posição e encontre o seu centro de equilíbrio. Muito bem. Vamos lá? Aquele garoto com quem você lutou, o que ele é pra você? Um amigo de escola. E o que é um amigo pra você? Bom, um amigo é um amigo. Simples. Isso mesmo. Assim como um pai é um pai, um amigo nada mais é do que um amigo. Mas escute, Rio. Muitas vezes os pais morrem antes dos filhos, sabia? Hum? É, essa é a lei natural da vida. E os amigos estarão lá pra você, mesmo depois que os pais morrerem. Portanto, valorize seus amigos. E amigos em quem você pode confiar são amigos de verdade. Entendido? Hum? Hum? Rio, enquanto você ainda dorme, os agricultores já estão lá dando duro no trabalho. No campo, colhendo cuidadosamente as cenouras uma a uma. Então, não despedice elas, tá bom? Ah, tudo bem. Eu vou comer. Hum? Hum? Esse é o meu garoto. Amém. Amém.